Você já cometeu bipolaridade? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo uma vez na vida já cometeu bipolaridade. Eu acho que isso é normal. Porque nós humanos somos feitos de emoções, né? Uma hora estamos felizes e outra estamos tristão. Eu acho que errado seria você estar feliz o tempo inteiro. Aí sim você... Seria anormal. Você prefere quadrado, redondo, triângulo ou retângulo? Eu prefiro octagonal. Eita porra! Você já fez um Pupi Family Friend? Puts! Eu nem sequer sabia que isso existia. Mas parando pra pensar, existe, né? Se o Heitor é... O Obelisco, que eu acho que ele é Family Friend também, faz Pupi Family Friend... É meio... É estranho, cara. Eu acho que é um desafio você fazer Pupi Family Friend. Porque, tipo... Pupi é politicamente incorreto. Então... É muito estranho. Eu acho que eu nunca tentei, cara. Talvez um dia eu tente. Eu não gosto de Pupi Family Friend. Pra mim, Pupi tem que ter palavrão. Tem que ter palavrão e... É isso. Mas é claro, eu não tenho nada a conta. Você já teve outro canal antes desse? Já tive vários canais antes desse, cara. Já tive, tipo... Canal de vlog. Canal de gameplay. Mas eu prefiro só editar vídeo mesmo. Canal de Pupi eu já tive vários também. Vários outros antes desse. Tipo, eu desisto. Aí depois volto. Eu pensei em ter um canal fixo. Esse canal aqui do que show é fixo. Eu nunca vou deletar ele. Mesmo que um dia eu desista de fazer Pupi, eu não vou deletar esse canal, cara. Você já está sabendo de um novo canal de TV aberta? Tipo, eu não conheço muita coisa de TV aberta, cara. Eu prefiro a TV fechada. De qual cidade você mora? De qual cidade você mora? Ah, eu sou do Ceará, Fortaleza. Cidade, né? De grandes artistas aqui. Da música, de filmes, né? De Jimocor. Tem Wesley Safadão. E o Cronos, do Venom. O que você acha dos meus Pupis? Tem sempre uma pergunta assim, cara. Eu acho legal. Tipo, me lembro bastante do Metalave, bem no início mesmo. Estou ligado que você também editando o celular. E eu acho legal, seus Pupis. 10 barra 10. Você joga algum jogo de tiro ou de zoar? Eu jogo GTA, que é praticamente os dois ao mesmo tempo. Você atira e você zoa. Tipo, eu sou muito fã do GTA, cara. Então, eu jogo GTA. Você tem namorada? Não, eu estou solteirão. Para quem quiser ir, para a mulherada aí. Meu número está passando aí na tela. Pretende viajar para algum lugar esse ano? Não, eu não pretendo viajar. Esse ano, não. Nem ir no próximo, hein? Como você faz aquele visual rape com imagens por cima? Eu acho que você está falando desse visual rape, certo? É só colocar várias imagens e mexer elas. Várias imagens aleatórias. Colocar uma por cima da outra e mexer, chacoalhar tudo. E é isso. Que horas você dorme? Boots? Depende. Às vezes eu durmo às 10 horas, 11 horas. E às vezes eu durmo às 3 da manhã. Qual é a marca do seu PC? Meu PC é positivo. E é uma bosta. Realmente não recomendo esse PC para ninguém. É horrível. Qual é a versão do seu Vegas? Ah, meu Vegas é o 11. Qual é a sua cor preferida? Eu gosto de azul, porque azul é a cor mais quente. Piadas homossexuais. Que programa você usa para editar? Eu sempre usei o Vegas, cara. O Vegas e raramente o Photoshop. Por que decidi eu fazer poop frenético? Meio que eu sempre gostei de poop frenético. Tipo, eu nunca gostei daqueles poop simples, com edição simples, cheio de piadas. Não, poop para mim tem que ser frenético, cara. Tem que ser edição, edição frenética. Eu sempre gostei de poops assim. Não precisa de piada, só edição mesmo, experimental. Por que criou o canal? Ah, eu criei esse canal para fazer arte. Poop é um arte, né, para mim? Pois, como eu disse no meu QA anterior, eu amo arte, né? Então, para mim, poop é um arte. Então, eu faço poop meio que pensando na criançada, que também gosta disso. Você gosta de retângulos? Não, eu não gosto de retângulos. Já comeu salame? Já, uma vez eu comi salame, cara. Eu não gostei muito, não. Quando você viu um sol quadrado? É, eu acho que quando eu joguei Minecraft. A bola quadrada existe? Bom, com certeza deve existir, cara. Ela existe em nossos corações. Na União Soviética, a QA abre você? Na Rússia atual, você abre a QA? Metaleive respondeu. Aqui não é a DC Copledia, Pedro ali cá. Puts. Você gosta de dar bunda? Eu tenho a bunda na cadeia, cara! Olha só, né, que pergunta legal. Da onde veio o Duke Show? Eu acho que você quis dizer da onde veio o nome do canal, certo? Ah, no começo o canal não se chamava Duke Show, se chamava Dunk Show. Porque era meio que uma homenagem, que eu fiz em homenagem aos memes Dunk. Só que todo mundo me chamava de Duke já, naquela época. Então eu mudei o nome do canal de Dunk pra Duke Show. Você gosta de criança? É, depende da criança, cara. Porque tem uns crianças que são bem legais e tem uns que são bem... Quanto anos você tem? Eu tenho quase 18. Como você consegue aturar os crashes do Vegas? Praticamente não tem o que fazer. Você, tipo, o Vegas crash, você só... A única coisa que você pode fazer é chorar no banheiro. Qual a sua meta pro futuro? FUTURO! Cara, eu nunca na minha vida parei pra pensar uma meta pro futuro. Tipo, eu não fico planejando se minha velhice e tal. Meta pro canal? Eu quero pelo menos chegar a mil inscritos, sabe, no canal. Mas agora meta pra vida e eu já não tenho. Xuxuxu! Tu curte metal cristão? Tu curte metal... Tipo, eu já ouvi falar de metal cristão, mas eu não sei, cara. Eu acho bem contraditório existir metal cristão. Mas, sei lá, qualquer estilo musical que exista e faça sucesso no Brasil, tem que ter uma versão cristão dele, cara. Então eu não me admiro com isso. Mas se eu já ouvi, se eu curto, eu acho que de uma vez eu ouvi, cara, uma banda de metal cristão. Eu não tenho nada contra, mas eu acho muito estranho. Qual é o pulp que tu mais curtiu fazer? Bom, eu não tenho nenhum pulp, assim, especial, que, nossa, eu adorei ter feito esse pulp, mas... Tem um pulp que eu tenho um orgulho, assim, de ter feito, sabe? Eu tenho... é o morto afogado no próprio sonho. Tipo, eu gostei de ter feito esse pulp, foi um pulp que teve bastante views, sabe? Teve até comentário gringo. Eu meio que tenho um orgulho desse pulp, de ter feito esse pulp. Quais bandas de death metal eu curti demais? Cara, tem muita banda de death metal que eu gosto, sim. Mas eu vou citar apenas três que eu gosto. Tem o... Cannibal Corpse. É muito comum ver gente usando a camisa do Cannibal Corpse aqui na cidade onde eu moro. E duas bandas de slam death que eu gosto pra caralho. É o... Cephalotripsy. E a primeira banda de slam death que eu ouvi foi o Abominable Beauty 3DG. Que é uma banda sensacional. Por que tu costuma colocar vários tipos de mensagens subliminares nos vídeos? Bom, isso vem meio das minhas influências. Tipo, eles sempre colocaram várias e várias mensagens subliminares nos vídeos e eu sempre achei isso muito legal, sabe? Não tem nenhum mistério profundo, sabe? Não tem nada de importante ali pra você ler. Mesmo assim, é divertido, assim, sabe? Você parar e ler aquilo ali que tá escrito. Mesmo que não seja nada de... demais. Como você responde as perguntas? Bom, eu respondo respondendo. Se você responde as perguntas, por que as pessoas perguntam pra você? Para que eu possa responder? É difícil fazer uma pergunta? Depende, você vai aguentar a resposta? Caralhou! Qual a sua opinião sobre a comunidade Poober atualmente? Eu não acompanho mais a comunidade Poober. Sei lá, cara. Eu acho que a comunidade Poober mesmo só existiu no início, cara. No, tipo, na Era de Ouro do YouTube Poober. Porque depois disso... Morreu! Atualmente, a comunidade tá bem morta, cara. Me lembro que YouTube Poober era um negócio bem underground, bem obscuro. É praticamente a deep web do YouTube. E depois que surgiram milhares e milhares de canais hacks, meio que YouTube Poober viralizou, sabe? Todo mundo queria fazer, todo mundo queria ser Poober. Isso que matou a comunidade, cara. Porque o legal da comunidade era que era algo underground, sabe? Ninguém sabia muito bem o que era YouTube Poober. Meio que depois que viralizou e todo mundo hoje em dia quer ser Poober, então meio que... Morreu! Eu acho que todo mundo que começou a editar Poober, na mesma época que eu, há uns 3, 4 anos atrás, meio que hoje em dia desistiram, cara. Uns foram pra música, outros foram atrás de um emprego, e outros se mataram. Então, a comunidade atual tá morta, cara. O que você acha dos fanboys Poober novatos ou modernos de Mestre 3, 2, 2, 4? Fanboy de Mestre sempre existiu, cara. O próprio Mestre nem gosta disso, sabe? Tipo, o Mestre não quer ser famoso, ele não gosta dos Poober, assim, glorificando ele. Então, meio que sem sentido você glorificar o Mestre. Um dos motivos de ele ter deletado o canal na Era de Ouro foi justamente porque ele tava ficando famoso, entre aspas, né? Por causa daquele MV do Seu Madruga. Quando ele viu que o vídeo viralizou, ele simplesmente deletou o canal e sumiu. Depois voltou com outro nome completamente diferente, pra disfarçar. Então, meio que isso mostra que o Mestre não gosta disso. Ele não quer ser famoso, ele não quer ser glorificado. Então, pra vocês Poobers, que são fanboys do Mestre... Já tá na hora de parar! É hora de parar, ouviu? Você joga Hotline Miami? Eu nunca joguei Hotline Miami, mas... Sei lá, eu tenho vontade de jogar uma. Acho que um dia eu vou baixar Hotline Miami. Você odeia Paulinho Bacana? Puts, eu não conhecia Paulinho Bacana. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi nesse comentário. Eu fui atrás, assisti um vídeo e... É... Os vídeos dele não tem uma edição, assim, boa. São mais Pupis, assim, pra canal de react, reagir, cara. Mestre Hotline? É... Sem mentira nenhuma, eu sempre preferi os Pupis do Hotline. Eu sempre achei mais criativo e mais bem editado. Qual comunidade Pupi você prefere? YouTube Pupi Brasil ou YouTube Pupi Brasil is dead? Polêmico, hein? Polêmico, é? Prefiro a edição d'orgas. Você sabe que Deus existe, não? Troll face. Sim, com certeza. Quem você acha que bota água dentro do coco? Pupi, você sente saudade? Eu sinto saudade meio do Juan Preireira. Acho que é assim que se pronuncia. Pereira. Meio que ele parou, ele... Eu acho que, sei lá, ele desistiu. Ele... Era um Pupi que editaram muito bem, cara. Era muito foda os vídeos dele. Ele meio que desistiu e eu sinto muito saudade, cara, dele. Você odeia a entagem de MLP e Fury? Ah... Pera. O cara que assiste a entagem de MLP é muito filha da puta. Tem merda na cabeça, cara. Agora, Fury, eu já não tenho nada contra. Viva... Viva a zoofilia. Mais perguntas do Rock'n'Roll. Guitarrista favorito? Cara, eu nunca parei pra pensar assim. Bom, eu acho que guitarrista tem o Patio Bryan, do Cannibal Corpse, né, cara? Que foi preso após ter um surto aí. Ele, sei lá, tentou tacar fogo na casa do vizinho. Esse cara que faz heavy metal tem um feitiço com fogo, né? Puta que pariu. Baixista favorito? Quando eu ouço a palavra baixista, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o... Baixista do Modivine. Eu nem sequer sou fã, assim, do Modivine, cara. Mas o baixo é a coisa que se destaca ali. Baterista favorito? Sem dúvida, o meu baterista favorito é o Darkside, do Migla. E por curiosidade, o Migla é a minha banda de black preferido, cara. Vocalista favorito? Eita, agora é polêmica, hein? Meu vocalista preferido era o Greg Gilbert, do Siren of Malice. Mas, infelizmente, a banda foi cancelada. Graças ao próprio vocalista da banda. Então, parabéns. Parabéns por serem cancelados. Então, meu segundo vocalista preferido é o David Duarte. Que é praticamente um monstro, assim, no vocal. Literalmente mesmo. Ele parece muito o Tais Mania. Alguém chama um padre pra esse moleque? Tocador de viola favorito? Eu acho que o Barbone. O Barbone toca viola, então ele é meu favorito. Você gostou do Pupi de Brown? Cara, eu assisti muitos Pupis, então eu não me lembro. Mas, com certeza eu gostei. Como tu tá? Tá bom? Ah, eu tô tranquilão. Vou dar até um mergulho. Dá uma sugada aqui na minha roupa. O que você acha do System of Endown? Genial, cara. Muito genial. Acho que é uma das melhores bandas, assim, de new metal do mundo. Mesmo que você não goste da banda, você tem que admitir que os caras são bastante criativos. Me comeria? Com certeza. O que você faria se estivesse no Big Brother? Eu acho que eu choraria igual o Fiuk. Qual droga você usa pra poupar? Eu uso metafetamina e pedra de mina. Já ganhou na Trimania? Ah, não. O que faria se um fã seu te encontrasse? Puts. Pô, no máximo eu tenho pessoas que gostam, assim, das minhas edições mais fã. Eu não tenho não, cara. Se um dia eu ficar realmente famoso e tiver fã e ele me encontrar, aí eu vou dar um soco na cara dele e roubar a carteira dele. Já fez menagem? Não. Com certeza não. E nunca vou fazer, cara. Quer jogar Minecraft? Quero sim, cara. Quantos anos você tem? Eu já respondi essa pergunta, mas... Eu tenho quase 18. Bora se encher de craque e fazer um 8 mil pong? Bora. Qual tipo de poupas você gosta além dos nacionais? Fale 5 ou se quiser mais que 5. Aí tu me fode, hein? Eu gosto dos poupas espanhóis, poupas americanos, poupas canadenses, dos russos e qualquer outro tipo de poupa gringo. O que te incentiva a fazer poupa? Sei lá, eu acho que a vaidade misturada com a vontade de fazer arte. Metas para o ano. Terminar meu álbum de breakcore que eu tô fazendo. E voltar a desenhar lá no Tumblr e fazer mais poupas. Inclusive, a gente vai fazer um poupas mega especial assim no meio do ano. E é isso. Conta uma piada aí. Tá bom. Era uma vez um cara que se chamava... Que tipo de série, anime, desenho ou filme você recomenda? Série, eu recomendo séries de ação. De muita porradaria. E a última série que eu assisti foi o Falcão e o Soldado Invernal. Série sensacional. Recomendo pra todo mundo. Anime eu não assisto, mas recomendo o Naruto. É. Desenho, atualmente eu tô assistindo bastante South Park, cara. Então eu recomendo South Park. Que é bem engraçado. Pelo menos eu acho engraçado. Filme. Qualquer filme de ação, que porradaria, explosão, tiro e bomba, é bom. Qual o gênero musical que te chama mais a atenção no momento? Eu acho que desde o momento que a pandemia começou, eu comecei a ouvir bastante é... Hash Noise. Que é praticamente um estilo de música bem barulhenta, cara. Possivelmente é ruído. Eu acho que é um gênero bastante existencial, sabe? Ao mesmo tempo que ele faz uma crítica, ele não tá fazendo crítica a nada. E me parece que todo mundo que faz esse estilo de música são pessoas tristes e solitárias. Que odeiam o governo e o mundo. Eu gosto, sabe? Mas eu não consigo explicar porque que eu gosto desse gênero. Qual o seu medo mais bobo de todos? Tenho medo do oceano. Do mar. Tenho medo do mar, cara. O mar é um lugar bem assustador e cheio de criaturas estranhas. Se você rapa o que você rapa, por favor, rapa isso. Aí ele coloca um monte de letras e... Eu sinceramente não sei se isso são perguntas ou é só um distúrbio mental. Aff, cara. As drogas tão acabando com a criançada. Mas muito obrigado pra cada um de vocês aí que comentaram. Foram muitos comentários, eu não esperava por isso. E por mais humilhante, inútil e decadente que foram as perguntas, eu gostei de ter respondido cada uma delas. Então muito obrigado a cada um de vocês comentaram e é isso. Até o próximo vídeo. Vai ser daqui a mais ou menos 4 meses.